Você! Você traiu sua família! Como sua última refeição, você vai engolir essas palavras. Isso viola muitas leis da natureza. Exatamente! O que é que você fez? Você traiu o Scar! Ah, eu acho que não. Isto é por você. Se você não lutar, então vai morrer também. Ah, eu acho que não. Bichas! Você não pode escapar! Você traiu o Scar! Você matou seu próprio irmão! Tchau! 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 Tchau!